Drogas, um vírus que interfere no seio das famílias. Uma mancha preta que divide a sociedade. Na luta pela resocialização, o desejo de libertação. É assim que se sentem os internos do projeto Fazenda Reviver. Nos depoimentos, histórias que marcaram vidas. Jovens que trocaram a vida social pelas drogas. O que eu mais me arrependo nesse meu tempo de usuário de drogas foi o sofrimento. O sofrimento que eu fiz minha família sofrer, minha mãe, minhas familiares em modo geral. É o que hoje eu fico ainda mais me martilizando. Fico pensando mais, o que mais me machuca é esse sofrimento que eu fiz eles passarem. Quanto tempo você foi dependente? Cinco anos. Cinco anos dependente de drogas, maconha e crack. Dos meus 13 aos 15 anos eu era usuário só de maconha, festinhas. Aí os 15 anos eu conheci o crack. Foi quando minha vida se transformou, comecei meu comportamento, fiquei agressivo, já não tinha mais o controle sobre minha vida. E hoje eu estou com uma perspectiva de vida bem diferente. Eu estou com três meses aqui, já estou me sentindo melhor, já tenho uma visão de que eu quero mesmo para a minha vida. Com o apoio da minha família, eu venho traçando um novo estilo de viver, uma nova forma de viver. Rapaz, a pessoa que entra nesse mundo é do crack, se a pessoa não roubar, quem ficar nela rouba. O que mais me machuca foi eu ter feito minha mãe sofrer e meu pai. O que me maltrata, o dia a dia. Agora eu estava só fazendo um negócio, saindo do lixo para o luxo. Atualmente o projeto atende oito pessoas. Dos depoimentos, o de Leonardo, mais atenção. Ele tem 35 anos e 20 foram dedicados a drogas. A droga me fez perder uma das coisas mais importantes na minha vida, que foi minha autoestima e meu amor próprio. Eu me distanciei da minha família, dos meus filhos, que eu tenho uma filha de 16 anos e um filho de 8. Eu desde 2008, em 2008 eu fui preso. Eu saí da penitenciária, fui morar na rua. Fui viver na casa de traficantes e morando no meio da rua. E a minha vida, ela se tornou um caos. Eu vim para Parnaíba e acabei morando no meio da rua, morando dentro do cemitério da igualdade. A droga, ela causou tudo de ruim na minha vida. No começo foi muito bom. O prazer momentâneo que ela me dava, aquela sensação de bem-estar. Mas depois ela trouxe a total destruição na minha vida. Minha família sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou em tudo de bom que eu queria para mim. E hoje em dia eles continuam me apoiando. Mais ainda. Porque até então eu não tinha sofrido tanto como eu sofri nesses últimos anos. Mas depois que eu senti a dor da perca, assim, da distância deles, da distância dos meus filhos, da vida miserável que eu estava vivendo lá fora. E eu pedi muito para Deus para que abrisse as portas de um lugar para mim onde eu conseguisse buscar essa mudança. Está aqui, ó. Está bem o nome. Fazendo a Reviver. O projeto Fazenda Reviver, instalado na beira da praia de Maramar, no município de Luiz Correia, passa por dificuldades para manter a estadia dos internos. O local é improvisado. Pouco espaço, só consegue atender oito pessoas. Para conseguir a alimentação, seu franzé, do grupo Fé e Ação, peregrina, de porta em porta, pedindo ajuda. A casa aqui é pequena. O local não é adequado, porque aqui na beira da praia tem os bares aqui, na época de Réveillon, Carnaval. Aí fica quase insustentável manter uns homens desses aqui internados, com abstinência de sexo, de tudo, vendo tudo acontecendo aqui na praia. Então, o local seria lá mesmo, na mistiliqueira, onde nós estamos construindo. Apoio à construção, até agora nós tivemos poucos. Poucos e pequenos. E tem as pessoas que ajudam. Não é com muito mais ajuda. Qualquer ajuda para nós é importante. Se a pessoa chegar e trazer um pacote de café, para mim é uma ajuda muito importante. Porque tudo que vem para cá soma. O que não soma é zero. Mas o resto tudo soma. O objetivo do projeto é atender, em média, 30 dependentes químicos. Um outro espaço está sendo construído, na localidade de Michiriqueira, também em Luiz Correia. Por falta de recursos financeiros, as obras estão paradas. Um dos coordenadores e voluntário da fazenda, clama por ajuda das autoridades. Eu sou construtor e como voluntário, ajudei a construir com o mestre de obra, a obra lá na Michiriqueira, que está lá a deriva. E nós não conseguimos concluir, e eu venho aqui também em público nesse momento, pedir a ajuda dos empresários, do governo do estado, do governo federal, do governo municipal, que nos olhe, porque a fazenda aqui só cabe oito pessoas, nove no máximo. Nós não podemos ir para lá porque está precisando um pouquinho de verba, para nós fazer uma caixa d'água, botar as portas e levar mais pessoas para lá. Aqui cuidamos de oito, e o nosso coração da fazenda deve viver, cabe muito mais. Na pequena casa, mensagens de otimismo. O verde das plantas, cultivadas pelos moradores que lutam contra a dependência e brota a vontade de viver, e a esperança de uma vida nova. É o caso do Marcelo, que após um ano de tratamento, se prepara para deixar a casa. O que eu vou buscar lá fora? É tudo que eu perdi, porque eu já tive, né? Já tive emprego, já tive bens, e troquei tudo pela droga. E eu ia dizer para quem não conhece um lugar, uma casa de recuperação, dizer que existe solução. Existe solução para o adicto, existe solução para a vida dele. Que está dando certo para mim, vai dar certo para qualquer um. Para trás, Marcelo deixa os amigos, que também buscam o mesmo objetivo. Um sonho de um dia, poder voltar à sociedade com a conquista de liberdade do mundo das drogas. Para o cara que tentar chegar para mim e dizer que a droga é bom, eu não vou acreditar, porque eu já passei por isso e eu sei que não é.